Flash Beats, mano, mais uma vez Então dá minha mãe, satina o beat Você não sabe o que é ser humilhado toda hora Você não sabe o que eu passo fora e dentro da escola Me tornei um cara durão, o medo então se esvai Minha vida então mudaria ao entrar no Cobra Kai Sofrimento sempre presente, então me dediquei pra isso Entrando no Cobra Kai me tornei tão forte e agressivo Derrubando os valentões, com soco você cai Isso não é Karate, isso é Cobra Kai De verdade mudei, mas não esperava que outra pessoa eu me tornaria Também não esperava que o campeão regional eu seria Com todo meu treinamento aprendi, acerta primeiro Como uma cobra na luz, ataque com um bote exerteiro Mas tô percebendo que o Cobra Kai foi se tornando meu inimigo Como eu fiz com o Falcão, eu chutei sua cara Sentei compaixão com meu próprio amigo Não entrei no Karate para ser desse jeito E se interna, equilibra e seu cara durão Nem me reconheço, me encontro perdido E meus sentimentos só me dizem não Isso me custou um grande acidente O sofrimento ali presente É o pior momento da minha vida Mas ainda crente que logo novamente A lutar e ser o campeão eu voltaria Com o Cobra Kai não botar por inteiro E nós perdemos Dodô, o nosso dojo Presa de Yaga formada Treinando junto com a força do Miyagi-Do Encontrei um equilíbrio, junto metade, metade Mesmo com uma pele de cola, a defesa é um contra-ataque O meu corpo se encontra na luta Minha cabeça se encontra perdida Podia muito me voltar pra batalha Mas descobrirei melhor sobre minha vida Mentiram o tempo inteiro pra mim O mentiram a realidade E eu só voltarei Quando eu descobrir a verdade O ataque vem com o Cobra Kai Me derrota, cê não vai Conheça a força de um vencedor Comparagem e honra, existe da indiferença Na qual mantém equilíbrio usando minha vida Tem como a haka com presas tão afiadas Se se preparem pro bote da Cobra equilibrada Vejo meu talento enquanto não me enredo Você é tão lento me derrotar quem cê não vai O meu nome é Miguel E eu vou vencer o Cobra Kai Assaltado, será que vou revidar? Mente dividida entre dois lados É melhor não arriscar Mas de frente ao objetivo não posso recuar Você encostou em mim O seu braço quebrei E seu corpo no chão Eu irei derrubar Pai, finalmente encontrei você Cego pelo seu amor Foi algo que eu queria ter Felizmente eu descubro a verdade Um tipo de homem tão ruim Eu fui tão tolo ao pensar que você seria bom pra mim Mãe, me desculpa por não ter te escutado Não sei o que deu e me espero ser perdoado Meu maior arrependimento foi correr atrás de um covarde E ver que bem na minha frente dava o meu pai de verdade Achei que você tinha saído do Cobra Kai Robb Mas sempre que tem uma briga cê fica do lado deles Fique calado idiota cê não entende nada disso Sim, cê perceba que nós nunca seremos amigos Quieto, sem ponto e sem tatame Pelo menos resolva essa rixa igual homem Vocês vão lutar agora até o problema acabar Sabe que já nem importa qual a hora e o lugar Não vejo problema nenhum E muito menos seu Então começa Achei que queriam brigar Que porra de lutinha é essa? Apenas um jute fez você sangrar Robb, mas como cê é fraco? Cê quer lutar a sério? Então vamos seu otário Sequência de jute com velocidade Toma, você caiu Em troca de soco jute na barriga Eu me mantenho frio Metade cobra cai E metade me aguitou Essa luta só vai acabar quando tiver um vencedor Parei como isso já deu Mas que merda Com flechas do passado tudo agora se encerra Robb e a nossa luta saiba que agora acabou Lá Por que você parou? O ataque vem com o cobra Kai Vem derrotar cê não vai Conheça a força de um vencedor Compagem e honra existe da diferença Na qual mantém equilíbrio usando minha vida Não tem como a que as comprensas tão afianças Se preparem pro bote da cobra equilibrada Perdi o meu talento enquanto não me rendo Você é tão lento me derrotar que cê não vai O meu nome é Miguel E eu vou vencer o cobra Kai